Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova das Olimpíadas de Matemática do ano 2022, nível 1, que corresponde ao sexto e sétimo ano. Questão 17, e essa daí diz o seguinte. Um grupo de meninos e meninas brinca de roda. Sete meninas têm uma menina à sua direita. E nove meninas têm um menino à sua direita. Dois quintos de meninos têm um menino à sua esquerda. Quantas crianças há nesse grupo? Gente, olha só. Vamos pensar num número menor possível que atenda às condições. Então, para começo de menino e de conversa, começo de menina, eu tenho que ter sete meninas, pois ela tem uma menina à sua direita. E você tem mais nove meninas, porque você tem um menino à sua direita. Então, você precisa minimamente ter dezesseis meninas. Legal. Vamos imaginar que não tivesse essa condição aqui. Nós começaremos, então, tendo nove meninos. Então, você teria nove meninos que estão com meninas à sua esquerda. Legal. Só que, além desses, você tem que ter uma quantidade de meninos aí, para que tenha menino à sua esquerda. Vamos tentar com mais um menino aqui. Assim sendo, eu teria um em dez meninos. Dez porque é nove mais um, tendo menino à esquerda. Então, não dá certo. Vamos aumentar isso aí. Nove meninos, mais dois meninos, que eu posso dizer que eles estão sobrando, que eles não têm menina ao seu lado aí para poder dançar. Então, aqui eu teria dois meninos com onze no total. Seguindo pela mesma lógica, vou tentar aumentar com três meninos. Não sei como vocês, da atual geração, chamam. A gente falava que estava segurando vela. Então, treze em dois. Isso é a mesma coisa que um quarto. Não está dando certo ainda, né? Então, vamos continuar aí com nove meninos. Agora, com quatro aí a mais, né? Quatro que estão sem par. Então, eu teria quatro. Em treze, ainda não resolve. Vou aumentando. Nove mais cinco. Eu teria cinco em quatorze. E nove mais seis. Eu teria seis em quinze. Opa! Se eu dividir por três de cada lado, eu vou ter dois quintos. Legal? Simplificando aqui essa fração, eu tenho dois quintos. Então, eu respondo essa questão com, desculpa, quinze meninos e dezesseis meninas. A soma, trinta e uma pessoas. Vai lá, marca a letra C de cachorro louco, enquanto essas crianças aí brincam de ciranda-cirandinha. É isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí pra fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos, se gosta do trabalho com os inimigos, se não gosta tanto assim. Eu adotei aqui trocado. Porque eu tenho que falar também do drive que tem aqui no canal, que tem muito recurso pra ajudar vocês. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.